Olá, sou o Capitão Jefferson, da Polícia Militar de Minas Gerais. Estou falando aqui do local do prático acidente envolvendo a aeronave que transportava a cantora Maria Mendonça, alguns integrantes da equipe e, obviamente, o piloto e o copiloto. A informação é que tem a ver cinco pessoas no interior da aeronave, várias equipes estão aqui no local prestando socorro, fazendo resgate, equipes da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, do SAMU, médicos e outros voluntários que estão aqui no local auxiliando. A informação preliminar repassada pelo médico que está aqui no local é de que três óbitos já foram confirmados, infelizmente. Dentre esses três óbitos está a cantora Maria Mendonça, outros dois ocupantes que estão mais à frente na cabine do avião. A equipe médica ainda não conseguiu chegar até eles para verificar a situação. Então, a informação que você tem é essa e, em breve, serão repassadas outras informações.